Música Ai meus fãs Eu vou se amar O vídeo de hoje é playlist de Mentira gente, não é esse funk que eu vou mostrar pra vocês É uns funk mas assim né Mas assim né Mas podemos conviver todos juntos Não é mesmo Nicole É um funk assim mas assim Escuta ali no carro com a família É uns funk assim que eu vou mostrar nem todos né Enfim mas Se você está procurando Um vídeo com funk forte Com funk proibidão Com funk que eu não Esse tipo que eu não escuto Sério, você está no vídeo errado Eu não vou mostrar pancadão Eu não vou mostrar batidão Ai Nicole Não começa a dar certo Não vou mostrar batidão Não vou mostrar pancadão Não vou mostrar palavrão Nada disso Aqui os funks Que eu escuto São bem levinhos Então vamos começar Porque chega de enrolação e bora O primeiro é Bem, bem Demetido certo em você A segunda música É Hoje você não escapa Hoje vem que a nossa festa é hoje A terceira música É uma música da Anitta Que lançou agora Que eu amo Essa menina é louca Quando eu tô bolado Ela quer beijão na boca A próxima música É Na batida É que eu fico sem pensar Toca aí de dentro Na batida É que eu fico sem pensar A próxima música É Química Próxima música É 24 horas por dia Ai eu tô quase aprendendo A nossa ela Gente 24 horas por dia Fala de mim Então é isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Da minha playlist de funk Vocês viram que não foi Funk nada demais Não foi tipo Baile de favela Não foi Entendeu Foi os funks bem light Que eu adoro esses funks Eu não escuto muito Tipo esses funk forte Então não tem como fazer playlist assim Porque eu não escuto funk forte Mas esses funk eu escuto Porque eu acho que não tem nada de mais Deu eu fora Então é isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça de deixar o seu like Comenta aí embaixo O que você achou Inscreva-se no meu canal Novidade Nicole Sim é Nicole Fala uma Nicole Oi Então A Nicole fez o canal no Youtube Tá aparecendo nos cards aí Vai lá Corre lá Se inscreve Pode clicar gente Clica Pode sair do meu vídeo agora Só deixa o like Tá bom Pode sair Pode sair Vai lá Vai lá Se inscreve lá Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Se inscreve no canal dela Tchau